Pai, eu não quero mais tocar nesse assunto. Deu, acabou. Se essa mulher entrar por essa porta, eu saio pela outra. Você não pode estar falando sério quando diz que vai se casar de novo. Pai, ela não serve pra você. Olha, eu já decidi. Não vou dividir o mesmo teto com alguém que está querendo roubar o lugar da minha mãe. Poxa, você sempre disse que amava a minha mãe. Que nunca ia trocá-la por ninguém. Que não existia uma mulher mais maravilhosa. Não me lembro. Se você realmente pensasse assim, não ia querer ficar com a primeira mulher que aparecesse na sua frente. Com a primeira, pai. Nem conheço a mulher direito. Não fazem nem seis meses que a mamãe morreu. Você nem viveu o luto dela. E se você realmente amasse e respeitasse a minha mãe? Nem ia pensar em se casar de novo. Olha pra mim. Olha pra mim, pai. Eu não estou brincando. Se você continuar com essa loucura de se casar com a sua mulher, eu saio de casa. Sumo. E você nunca mais vai ouvir falar de mim. É a escolha sua.